O atacante Hulk está de saída do Atlético Mineiro, nesta nova temporada de futebol brasileiro. Aos 36 anos de idade, o atacante, ídolo do Atlético Mineiro, será em breve o mais novo reforço do Fortaleza, clube destaque do futebol cearense, que encontra-se nas primeiras posições da tabela do Brasileirão Série A. Segundo informações da mídia local, o jogador de 36 anos de idade aceitou a oferta do clube cearense, e irá se transferir para o Leão Dupe se em breve. Base salarial e nem valor da transferência, junto ao Galo, foram mencionadas pela mídia brasileira. Hulk tem 36 anos de idade, e ainda tem contrato com o Galo até o final do ano de 2024. Para ter o grande atacante, é certo que o Fortaleza terá que desembolsar uma boa quantia ao clube de Belo Horizonte, que por sua vez, não tinha planos de perder seu grande jogador. Hulk voltou a ser um dos destaques do futebol brasileiro em 2021, quando venceu o Brasileirão juntamente da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Na Europa, ele brilhou com as cores do Porto, e viveu seu grande auge com as cores do Zenit, da Rússia, onde jogou até o ano de 2016. Com o Galo, Hulk deixa o clube como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Em 2021, foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. E aí torcedor do Leão, o que você acha da contratação do artilheiro Hulk?